E aí galera, beleza? Como vocês estão? Tranquilos? Como grilos? Sossegados? Na nave? Beleza? Aqui quem fala é Vitor Redfield do canal Revelry! Beleza galera? Então galera, primeiro eu queria pedir desculpa pra vocês pelo tempo que eu tô sem postar Que tipo, eu falei pra vocês no vídeo anterior que eu tava meio mal Que eu achava que a Zika tinha me pegado ou a Chikungunya Mas eu não sei o que foi que me pegou né? Foi apenas um resfriado E por isso que eu não postei, eu tava malzão galera, desculpa aí Agora que eu melhorei um pouquinho, vou aqui gravar a continuação de De Action Studio Master Para vocês Então sem mais delongas Vamos Lá E começou galera Vamos lá Essa fase aqui é muito da Filha da mãe É muito foda E vamos com calma Sem pressa Sem pressa Porque essa fase aqui é fácil Pra morrer E o que que eu tô esperando o vento passar Eita porra E caralho Essa parte Aí Beleza Passei Então galera Sabe por que que eu fiz tanta comemoração passar essa parte Porque é assim Eu tinha um controle Que eu jogo no emulador No PC E E um minuto de silêncio Pela minha morte escrota Bom Eu vou deixar o controle aqui E não vou ficar apertando o botão Enquanto eu estiver explicando uma coisa Senão Eu vou morrer de novo Então galera Como eu tava explicando Eu comemorei Tanto pra passar aquela parte Por que? Porque eu não conseguia passar ela Com o controle que eu tinha Que eu jogo no emulador Do PC Então eu tinha um controle Vagabundo Tipo um controle Nossa Um controle muito ruim E Eu não sei como eu consegui chegar até essa Fase aqui do Jack Chan Com o controle De botão Para esse cimento Então Aí O meu amigão André Barato Me emprestou o controle dele Pra mim Conseguir passar essa parte Então Obrigadão aí André Barato O baratão Então Voltando Eu nem Peguei o controle dele emprestado E acabei nem usando Galera Porque comprei um no mesmo dia Eu queria um da Microsoft Mas Valeu aí E agora eu tô conseguindo passar Então Bora lá E Consegui passar Eu nem falei nada Porque Essa fase Galera É muito Fia da puta É muito Treta Ó Aqui galera Vamos aqui Por cima Porque O negócio é o seguinte Aqui tem uma vida E como eu morri Muito idiotice Muito Tonto Então Vamos vir aqui em cima Tem que pegar ela Aqui ó Aí E vem cá Vidinho Vem cá Vem cá Vem É galera Eu pensei que ia morrer Mano Vocês é louco Eu tava com maior gripe Ia trabalhar morrendo Tava trabalhando Morrendo Não sei nem como Eu tava trabalhando Mas beleza Que eu tava muito mal Fiquei Nossa Não acredito Que eu fiquei tanto tempo Sem postar a continuação Aqui Opa Olha um guarda-chuva Da Umbrella Será que é da Umbrella? Do Residativo E é nada Tem amarelo No negócio Olha os caras aqui Jogando sinuca E olha o outro aqui Vem A viada Toma essa Vem cá Vem cá Vem cá O cara morreu E levou O taco de sinuca Porra Fogado Fogado Mano Vem cá Outro Vem Eita porra É dois Essa fase aqui Galera Depois dela Eita porra Vem com o chefão Jogar o chefão Depois dela O boneco Eita porra Eita porra Eita porra Se eu vou vir aqui Conversar muito Me distrair Eu vou morrer Que esses indies Esses indies Olha eu Esses ninja aqui É foda É viado Esses cornos Tem essa mania Ah tem outro aqui Vem cá Vem Vou descontar minha raiva E você agora Ah um corno Eles tem essa mania De se abaixar E bater Vem na costela Já que chama A porrada O boneco Já que chama E vamos lá E vamos por aqui Com muito cuidado Pra não morrer Que qualquer descuido A gente morre Muito besta É uma morte Muito besta Aí Aqui ó Mais uma partezinha Desgramada E E E E E E Voltei Galera Tô triste Porque eu tô morrendo Só nessa parte Eu não tô conseguindo Passar ali em cima Galera Bom Eu fui por baixo Mesmo Vamos ver se eu consigo Vim por baixo Espero que não tenha Nenhuma máscara do dragão Aqui Pra Não Completar Se tiver Eu Posto no vídeo Lá Que eu disse Que eu ia postar Das máscaras Do dragão Que eu esqueci Assim pra trás Tô até esquecendo Que eu tô falando Aqui Vamos ver se eu Tô E Vim por baixo É E Que eu Me Tô eu vou passar a escala também também desse poder mano não sou você não tem que ser mais mídia que você bom galera se caso eu esquecer alguma máscara do dragão para trás aqui eu volto eu volto na vez eu acrescento ela no vídeo não eu pensei que eu morrer agora eu volto ela no vídeo acrescentar no vídeo lá eu falei que acrescentar as máscaras que eu esqueci para trás o louco vocês viram galera o jack caiu ali e ficou fazendo uma dancinha e eu vou sentar o pau de os caras aqui porque eles são muito pelões olá venham só vem aqui sol abençoar queria chutar isso aqui em vocês vocês são muito burro e esses não deixo Eu estou ficando muito altos por isso... Eu estou ficando muito altos por isso... Eu estou ficando muito altos por isso... Eu... Tudo bem... Eu estou ficando muito altos. Meu esprevo! O que está acontecendo?! então vamos lá vamos lá então deixa eu explicar uma coisinha que eu tô tentando explicar mas eu tô falando errado tudo diminuindo tanta voz é nem que eu acabei desanimando da nessa porque boa raiva de passar aquela parte lá que eu fui por baixo eu não já não estava cooperando comigo se caso ficou uma máscara do dragão vermelha para trás lá eu faço um vídeo acrescentando ela beleza galera faça o vídeo que tem as máscaras perdidas que eu vou colocar que vai ser o penúltimo vídeo da série e aqui vão pegar uma vida que eu sei que tem uma vida aqui em cima o jacto o jacto seu viado homem que puto isso seu inútil não deixa esses cara pra lá que não tem necessidade de enfrentar eles se eu pensei que ia morrer e não morri e essa parte aqui é foda segura aí de seguro segura vai 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 isso não 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 isso eita porra sobe 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 vai 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 jack mostra seu poder de corrida isso de aqui isso e vamos aqui eita porra pulei cedo demais estou desconcentrado hoje será que eu fui que eu fiquei um uma semana sem jogar eu estou ruim uma semana sem jogar galera quanto estava mal gripe não tá jogando e vamos lá olha será que a litra é daquele vaso tem um ninja escondido eu não tô vendo esse vídeo eita porra eita porra eita porra tô errando os golpes eu acabei manda lá embaixo eita viado eu não gosto esses caras porque eles vão batendo por baixo vai vir outro que eu vou bater nele com a pétala de um girassol eita errei eu tacar nele vem cá vem cá você é ninja pega essa vai você é ninja pega mesmo pega cara você não é ninja não eita porra eita porra um piano mano você é louco eita e aí e isso mano um piano piano ali dá uma no jack já era é uma só e o que tem aqui e o que tem aqui e a porra eu tô surpreso até agora mano um piano ali mano nada a ver os cara é ninja mesmo colocar um piano ali aqui galera tem que tomar muito cuidado dessas fases aqui que ela é muito são muito foda e e aí qualquer rio o dia que chega vai pra casa do cara já morre ó e isso passei de primeira e sim galera não e voltei galera morri e a gente tem que vir por cima galera por causa disso tinha um braço um brasão eu falando errado uma máscara do dragão ali então vamos lá continuar muita calma nessa hora aqui a gente tem que ver se dá para é tem que enfrentar esses caras e show bater nesses daqui enquanto que os outros não chega e já era vamo lá pegar os outros aqui eita jett tá dando golpe não há nada aí e aí e aí e aí o que é que é que é a guerra não você tá uma sequência de bom bonita e aí a gente tem que ver a gente tem como seu vacilão vai vir mais em mais um homem bem isso e aí e na cara da festa da festa da festa na sua cara Na sua cara, mano Na sua cara Vem cá, vem Zé, roela Deixa eu tomar um leitinho aqui Podia que chama de ficar forte Enche todo o sangue Isso aí, vamos lá, hein, galera Vamos lá Eu nem podia ter chutado isso aqui pra baixo Nem chutei E... Vamos aqui que agora vem umas partes Foda, galera Não sei se eu vou conseguir, hein Ae Vamos lá Vamos lá que essas partes é foda, hein, galera E isso, Jack Ixi, galera, é muito foda essas partes E... Morre não, Jack Morre não Aí... Beleza Ih, acabou Isso Conseguimos Ixi, rank B Que vergonha Eu não vou Eu não vou nem falar das minhas vidas, galera Porque é vergonhoso 18 vidas só Morri umas faras de vez Estava com 21 Tô com 18 Fora as que eu ganhei Morri Nossa, que vergonha Mas Bora pra frente Que agora vem Chefão Oxi Agora passou o chefão já E esse helicóptero aí E... Ah, será que é isso aqui que é o chefão? Bater nele já Vamos Se fosse assim, né, galera Vamos lá Ainda bem que Conseguimos 10 máscaras E... Não tinha nada por cima Lá que a gente perdeu Então Vamos lá Pro chefão Aqui Oxi Chefão Andoçarina Agora, hein Siga o ritmo Olha o jack-chan O jack-chan tá animado Só dançando E... Esse chefão, galera Eu acho que eu lembro mais ou menos O jeito dele Toda vez que ele ficar Nessa 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 Luiz aí Ele vai ficar Todo relaxado Dançando E é nessa hora Que a gente Bate Nele Porque Ele é muito Foda A gente não vai conseguir Bater nele Só Quando ele tiver nessa Luiz aí, ó Olha lá Só quando ele tiver nessa luz aqui Que a gente vai conseguir Bater nele E que... Enquanto que ele tiver Fora A gente não consegue Relar nele Que ele bate na gente E acaba com o nosso sangue Então a gente tem que ir seguindo Isso aqui E... Meter a porrada nele Meter a porrada nele Quando ele fica assim Relaxado E até fica mais fácil Eita E... Corre aqui A gente não pode ter que ir Os cintas que fazem você Música E... Eu odeio Ele vai ser fora sai sai vai pega ele aí luz aí vamos bater nele aqui só assim galera pra gente conseguir tirar o sangue dele desculpa isso eu tomei o calado né porque é meio tensas já que já tá ficando tenso esse pra caramba aí a gente conseguir dar cinco combos de soco nele a gente tira bastante sangue aí vocês vê o louco a luz pegou nele porque quem não ficou doidão será que tem nessa luz aí tem droga que imagina galera se não tivesse essa luz aí a gente não ia conseguir matar ele porque é assim você já reparava mas todos os chefões do jack shane também tem uns esquema para você matar agora só aquele segundo chefão que eu esqueci o barnum que eu não saquei o esquema dele muito bem mas dá para matar ele vem para luiz vem cara vem vai luiz pega ele aí pega ali pensei eita porra isso pegar aqui o sangue isso eita porra isso aí que tá nós tá difícil tá difícil hein vai já aí agora você já é toma seu vacilão michael jackson você não é eita porra essa luz era do helicóptero galera é só sei que que é que eles colocaram nessa luz aí que é foda galera vocês viram e é isso aí galera terminamos a fase agora a gente vem pra cá para o próximo vídeo beleza espero que vocês tenham gostado me ajudem a divulgar o canal galera clicando em gostei se possível compartilhar com os amigos não esqueçam de comentar e avaliar o vídeo se possível beleza galera espero que vocês tenham gostado do vídeo e muito obrigado por vocês está assistindo para quem está acompanhando a série beleza fiquem com deus grande abraço a todos vocês até a próxima e aí e aí